Música Uma aliança entre irmãos, uma aliança entre amigos Pra celebrar a comunhão do amor de Cristo Uma aliança entre irmãos, uma aliança entre amigos Pra celebrar a comunhão do amor de Cristo Não há ciúmes ou inveja, em falsidades ou mentiras Só a verdade respondece com o sol no meio de mim